A gente tão até ficando, mas você sabe é nada sério, de vez em quando nós bola um plano, que sempre acaba em sexo, eu não quero mais tá te enganando, eu só vou te mandar pra... AJ, AJ, Drayson Rodrigues, Drayson Rodrigues, AJ, João Vitor, uma parceria de grande sucesso. E você, na cama dá muito certo, eu e você, na cama dá muito certo. A gente tão até ficando, mas você sabe é nada sério, de vez em quando nós bola um plano, que sempre acaba em sexo, Eu não quero mais tá te enganando, eu só vou te mandar pra burrador, não vou tá me relacionando, mas mesmo assim vou te comer direto. Eu não posso reclamar... Fé, pra conquistar e prosseguir, pois é... Pelo dinheiro eu vi vários cair e volar, a prosperar, mas sem perder a essência, porque a honra de um homem não existe recompensa. É tudo nosso! É tudo nosso! Música 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 O piloto de fuga Essa é assim, ó Ave Maria, tinha que ser hoje Já vai avisando a concorrência Você tá voando, gatinho Tô vasculhando minha vida Na internet Tô rico e no vão Só comendo... E aí, gente João Vitor Drayson Rodrigues Minha diversão é doc Falaram que eu sou Cafetão Só porque eu como as putas de graça Falaram até que no trafico eu sou padrão Só porque eu tô sempre fazendo fumar Dizendo a nós que eu sou dono do shopping Só porque eu tô sempre digo de diabo Mas esse povo meu Deus como pode Vou dizer, deixa eu viver, ver se não pode Deixa eles falar Deixa eles falar Me chama do que quiser De ladrão, de vagabundo Deixa eles falar Deixa eles falar Enquanto eu, Renato, vai sempre se elucidando Deixa eles falar Deixa eles falar Me chama do que quiser De ladrão, de vagabundo Deixa eles falar Deixa eles falar Enquanto eu, Renato, vai sempre ser o segundo Enquanto eu, Renato, vai sempre ser o segundo Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Quem lá vinha foda, puta que pariu Quem lá vinha foda, puta que pariu Tô arrebentando a capa no cu, ela lanche a cadeira, a cadeira, a piroca subiu Quem lá vinha foda, puta que pariu Quem lá vinha foda, puta que pariu Tô arrebentando a capa no cu, ela lanche a cadeira, a cadeira, a piroca subiu Hoje a noite é sem massagem, ela falou que é sem gracinha Tô arrebentando a capa no cu, ela lanche a cadeira, a piroca subiu Tô arrebentando a capa no cu, ela lanche a cadeira... O nome dela é Patrícia, que adora sentar na pica O nome dela é Leite que chega, que adora sentar na pica Que adora sentar na pica O nome dela é Rafaela, que adora sentar no Mandela Que adora sentar no Mandela, que adora sentar Eu tô loucão de bala, ela também Chacoalhando a garrafa de água Colorida, nós balança a água E ela balança a pula Nós balança a água E ela balança a pula Nós balança a água E ela balança a pula Nós balança a água E ela balança a pula Tava calanta na mão, sento no fogo cito Tava calanta na mão, sento no fogo cito Tava calanta na mão, sento no fogo cito Tava calanta na mão, sento no fogo cito